Ainda recordo de quando era jovem e estudava filosofia e de jardias, de Vasconcelos. Eu ainda recordo, era muito jovem, tinha os cabelos longos, despenteados e estudava filosofia. Queria saber por que o ser existe, quando deveria ser o nada. Gostava do existencialismo de Sartre e da fenomenologia de Meloponti. Buscava compreender o pensamento epistemológico de Nietzsche, qual o motivo do sujeito não existir. Era muito jovem, descortinava entender a cor do infinito, o tamanho do universo, porque apenas o homem sabe refletir. Estudava metafísica, do mesmo modo, a astrofísica. Posteriormente, formulei como tese o princípio da incausalidade, Explicando a origem da matéria, por meio da antimatéria. Qual a razão foi através da inexistência, que surgiu a existência, então procurei entender o tempo e o ser em Heidegger, Estudei psicanálise em Freud, o princípio da inconsciência na consciência, A relatividade em Einstein, como também a física de partículas. Entretanto, o que me impressionou foi a física cúntica de ondulação E o fundamento do princípio da incerteza em Heisenberg. Estudei tudo, a teoria da biologia molecular, o DNA mitocondrial, Comparei a biologia da evolução com a teoria da genética sintética, Procurei entender a química moderna de Lavoisier, E compreendi a conservação da matéria, Na natureza nada se cria, nada se perde com efeito, Nada morre, tudo se transforma, a vida é uma contínua metamorfose. Portanto, não tem sentido a ressurreição, Estudei e refleti a dialética triade em Hegel, Tese, antítese, síntese e tese, Deste modo, consecutivamente, A materialidade das contradições, A sustentação do materialismo histórico, Marx e a nova dialética, O fundamento do liberalismo econômico, Hoje, neoliberalismo, Comunismo, socialismo e social-liberalismo. A filosofia ensina tudo, Estudei a história da Mesopotâmia, Egito e Israel, Quem foi de fato Jesus Cristo? E por que Moisés? Apenas um príncipe egípcio. Estudei também o direito positivista, Estudei tudo, tudo mesmo, A filosofia ensina tudo, A linguagem como representação da memória, Como é estruturado o cérebro, Qual o motivo do homem ser, A sua memória cognitiva, O seu próprio habitat, Como estudei o fundamento de tudo, Termino explicando, Termino explicando, Por que o ser existe, Quando o fundamento, De todas as coisas, É o nada. Então finalizo, Afirmando, Apesar da existência do cosmo, Nada de fato existe, Quanto a mim, Sou a ficção, Da minha, A aprendizagem, Interminável, Ainda bem que estudei, Filosofia, E de jardias, De Vasconcelos, Para mais frio, impossos, Filosofia, 5, Min đ JavaScript, ебra, e, Dobris, Seite yhte, 20,